A Polícia Militar da Sétima Região faz a segurança de 50 cidades, com uma população estimada em 1,5 milhão de pessoas. De 2021 para 2022, houve redução de 2,3% nos roubos, mas outros crimes violentos aumentaram. Nós tivemos muitos dados positivos, muitas operações positivas durante esse ano. Nós temos uma manutenção da redução dos crimes violentos fundamental. Quando nós comparamos os dados de 2022 com 2016, nós temos uma redução de quase 90% de crimes violentos. Quando nós vamos de 2022 com 2021, a redução é de 0,3%. Mas é uma manutenção que eleva a sensação de segurança da população. De acordo com a Polícia Civil, de 2019 a 2022, foram 667 mortes violentas intencionais na região centro-oeste, sendo 596 homicídios, 22 latrocínios e 49 feminicídios. Em 2021, foram 165 mortes. Em 2022, 157 pessoas foram mortas. Verifique-se através de uma análise gráfica a diminuição dos crimes. Ou seja, em 2019 e 2020 a gente teve uma instabilidade, em 2021 diminuiu um pouco, em 2022 diminuiu mais ainda. A maioria dos crimes tem motivação passional ou ligada ao tráfico de drogas. Por exemplo, nós temos uma cidade que há dois anos as duas quadrilhas estavam presas devido a operações da Polícia Militar, em parceria com o Ministério Público. E aí, no início de 2022, as duas quadrilhas foram colocadas em liberdades. Então, ali já começou uma nova disputa por pontos e ocorreu vários homicídios nessa localidade. A Polícia Civil está constantemente estudando cada caso, procurando analisar as motivações e, através da investigação, determinando qual que é a motivação. A partir da motivação é que são criadas estratégias para se poder combater de maneira focada naquela cidade. Outro tipo de crime que já assustou muito a população e estava desde 2019 sem nenhum registro é o de explosão a caixas eletrônicos. No início de dezembro de 2022, esta agência em Ibitira, distrito de Martinho Campos, foi invadida pelos bandidos. Eles chegaram nesta caminhonete e utilizaram pés de cabra para danificar um dos terminais e colocar o explosivo. Os criminosos ainda não foram presos. Já o furto, principalmente de veículos e de residência, não é considerado crime violento. Mas registrou um crescimento de 13,5% em 2022 na comparação com 2021. Foram 11.293 em 2021 contra 12.823 em 2022. 1.114 suspeitos de furtos acabaram detidos no ano passado. Eu acho talvez o mais importante é a população adotar as medidas de autoproteção. Muitas das vezes nós vamos nessas ocorrências, percebemos, às vezes, um arrombamento de uma residência, uma fragilidade para acessar aquela residência. Muitas das vezes o veículo aberto, às vezes a chave até ali, a pessoa para no estabelecimento, na sua residência, deixa a chave ali, vai em casa, vai em algum local, acha que vai ser rápido, quando retorna, às vezes o veículo está ali. A polícia conta com denúncias para fazer a prisão de suspeitos. No entanto, o número de ligações para 181 diminuiu em 2022. Foram 2.265 denúncias neste ano contra 2.521 em 2021. Eu faço esse apelo à nossa população do Centro-Oeste Menino. Continue apoiando a Polícia Militar, fazendo as denúncias através do Disque Denúncia 181. Para 2023, a PM vai reforçar três eixos de trabalho. O primeiro são os investimentos. A gente busca melhorar os nossos recursos. E aí nós estamos melhorando. Estão melhorando o nosso recurso humano, melhorando o nosso recurso logístico, mais de 65 viaturas novas no ano passado. Agora eu falo do mais importante. Os nossos policiais militares estão motivados. Eles estão comprometidos. E isso faz toda a diferença. A Polícia Civil vai iniciar o ano com novidades. A administração da Polícia Civil tem tentado realizar mais concursos públicos com a aprovação do governo estadual. Tem realizado também agora, vai trazer para o sétimo departamento, o plantão digital, o qual vai liberar diversos delegados de polícia e vários escrivães também para atividade também na prática da investigação. Legenda Adriana Zanotto